Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, é noite do petisco com até 50 reais. É um vídeo tema, tá? Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e bora conferir. Bom, gente, vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês o que que eu comprei, tá? E quanto que ficou. Comprei essas torradinhas aqui tradicional, ó. Ficou 4 e 1 esse, ó. Esse tamanhozinho aqui. Aqui comprei amendoim crocante, esse aqui é de pimenta vermelha, vem 150 gramas. Aí aqui eu comprei uma ruffles de churrasco, creme de leite, essas bolinhas aqui salgadinhas de bacon, sabor bacon. Eu comprei esse aqui, eu nunca comi, que é biscoito de parmesão. É atum, pra fazer o patê de atum. Aí esse aqui é peperoni, aqui ó. Azeitona, mussarela eu já tinha em casa e comprei filé de peito desfiado pra fazer o patê. E aí maionese também eu já tinha em casa. E aí ficou, gente, ó, 46 e 23, ou seja, consegui fazer menos de 50 reais aqui. Então vamos agora começar a preparar, né? E aí E aí Amém 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 Vou fazer o de frango agora e de frango Gente eu vou colocar o frango A maionese, um pouquinho de creme De leite e um pouquinho de cenoura Também Amém 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 Gente antes de colocar a maionese Eu vou colocar um pouquinho de orégano Páprica E só um pouquinho de sal E pimenta do reino, tá? Nele Every single thing we see curated It's overrated These expectations They keep weighing me down My heart is begging me To get the hell out Of my head I'm gonna live inside the upside down For a minute And pretend Honey, I'm a perfect end Whoa Honey, I'm a perfect end Whoa And if I say it enough It gets ingrained in my head And I start to think Honey, I'm a perfect end 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 Whoa 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 Honey, I'm a perfect end Whoa Whoa E, ó, gente, para ter pronto, ó, esse aqui é o de atum, azeitona e frango. Azeitona deu menos, ó, mas tá bom. E é isso, agora vamos preparar as coisas. E, gente, resultado final, ó. Ó, aqui eu coloquei os patês e escrevi também, ó, indicando cada um qualquer qual. Nessa travessinha que faz o jogo, né? E aqui nessa tábua que eu tenho de pizza, tudo a gente inventa, né, gente? E coloquei as coisas que eu tava em mente, né? O salaminho, a mussarela, batata, salgadinho bacon, amendoim e esse daqui de parmesão que é uma delícia. E a torradinha. Se precisar de mais, a gente vai repondo, né? E é isso. Aí eu tenho essas espátulazinhas aqui, ó. Aí é só a gente ir servindo da gente que a gente quer. Pode também com aqueles biscoitos salpete, gente. Eu que não gosto, mas é uma boa pedida, tá bom? É isso. E aí Bom, meus amores, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Façam em casa, tá? Porque fica bem gostoso. E é isso. Um super beijo. Fico com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.